Temos uma grande novidade pra você! O cozedor de ovos elétrico Easy Cook! Três níveis de água, três níveis de cozimento. Gosta de gema mole? Use 50 ml de água. Gema média? Use 70 ml. Se preferir a gema dura, use 90 ml de água. Com o cozedor de ovos, você tem mais praticidade no seu dia a dia, deixando o ovo cozido sempre do jeitinho que você gosta. O preparo é fácil. Adicione a quantidade de água conforme a sua preferência. Coloque os ovos na plataforma e cubra como a tampa. E em três minutos, estará pronto!